Muito bem, estamos de volta com o meu, com o seu, com o nosso programa Aqui Tem. Falando um pouquinho mais baixo, porque nós temos aqui ao fundo, pessoal, o palco central do Teatro Amazonas, um dos principais cartões postais de todo o Brasil. E por aqui, Manu, em diversas épocas, não é isso? Diversos momentos da nossa história passaram os principais artistas do Brasil. E hoje é sábado, você aproveita para conferir toda a programação e aproveitar, claro, tudo que o Teatro Amazonas oferece para você e toda a sua família, mas também é dia de dar um upgrade no seu carro, conferir todos os serviços que só o Shopping dos Pneus oferece para você. Dá uma olhada. Fala, minha gente, vocês estão achando o quê? Porque eu não sou fraca não, né? Olha só esse carro de corrida, já estou toda equipada. Sabe onde é que eu estou? Shopping dos Pneus Multimarcas. Mas se você aí não tem um carro de corrida, tem um carro de passeio, não fica triste, pode ficar despreocupado. Hoje é sábado, diz daquele trato especial de cuidar do seu veículo. Está precisando fazer alinhamento, balanceamento, revisão completa, todo tipo de manutenção. Sabe o endereço certo? Avenida Castelo Branco. Essa é a matriz do Shopping dos Pneus Multimarcas, de onde eu vou te trazer muitas promoções imperdíveis nesse sabadão. Não desgruda daí, fica coladinho aqui comigo para conferir novidades imperdíveis diretamente do Shopping dos Pneus Multimarcas. Vem comigo! Estou aqui no Shopping dos Pneus agora com o seu Clédison, que entendi tudo da loja, que entendi tudo sobre pneus. E aqui está com uma promoção especial para veículos de passeio com esses pneus Aro 14 e Aro 15. Tudo bem, seu Clédison? Ótimo! Temos sim, nós estamos com uma promoção muito boa, preços imbatíveis em Manaus. Nós temos o pneu Aro 14 a partir de R$ 149, o pneu 15 a partir de R$ 169. Gente, pneu Aro 14, que é esse menorzinho aqui que a gente está mostrando para você, R$ 149. Lembrando que o pagamento no dinheiro, super desconto, R$ 149. Você compra os quatro pneus, sai num preço muito especial, super acessível. A gente tem esse pneu Aro 15 a partir de R$ 169. Você paga à vista e só leva a partir de R$ 169, pneu Aro 15, diretamente do shopping dos pneus. Mas além desses pneus que a gente está mostrando aqui na oferta, tem pneus para picapes e de outros veículos, né, seu Clédison? Temos sim, nós temos para todas as medidas, todos os veículos, e o estoque, graças a Deus, é muito grande. Nós temos a maior variedade de pneus no norte do país. Agora, falando em funcionar, a gente precisa o quê? Trocar óleo, trocar filtro, fazer alinhamento, balanceamento, que está com uma promoção imperdível. O menor preço de Manaus é aqui, shopping dos pneus. Alinhamento e balanceamento, a partir de quanto? É verdade, os melhores preços de Manaus. Para alinhamento, nós temos uma promoção muito grande, muito boa, de R$ 70,00. Os quatro balanceamentos, incluindo o alinhamento. Gente, alinhamento e balanceamento. Os quatro balanceamentos e alinhamento, por apenas? R$ 70,00. A partir de R$ 70,00. Preço baixíssimo. Você não vai encontrar. Pode circular, pode dar uma conferida em qualquer outro lugar da cidade. que você não vai encontrar. Preço mais barato do que aqui. Shopping dos pneus Multimar. Seu Clédison, a gente tem outra oferta, que é para troca de óleo. Você troca o óleo e ainda ganha um super presente. Exatamente. Isso aí é incomparável no Brasil todo. Só nós temos essa promoção. Na troca do óleo do seu veículo, você não paga o filtro. E aqui no Shopping dos pneus, a gente tem baterias, Moura, energia que move as tecnologias de hoje e de amanhã, com preços especiais. Essa é a número um no Brasil e na América do Sul. Nós temos a Moura, que é 18 meses de garantia, um ano e meio. E temos para lancha, para jet ski, para quadriciclo, para motocicleta, para veículo de passeio, veículo de carga. Tem todos os modelos de baterias. Quando o assunto é pneu, não pense duas vezes. Vem logo para cá, para o Shopping dos pneus Multimar. A maior variedade de marcas e modelos de pneus para diversos tipos de veículos. Além dos melhores serviços de alinhamento, balanceamento, troca de óleo e filtro, cambagem e freio, com pagamento facilitado nos cartões. Não perca seu tempo, corre logo para cá, Shopping dos pneus Multimar, em dois endereços. Sempre com grandes ofertas, para você cuidar melhor do seu carro. Vem para cá! E aí, minha gente, eu estou aqui na Importadora MM, essa loja ampla, completa. São duas unidades na Rua dos Andradas, no centro da cidade. Por isso, corre logo para cá, que hoje, sabadão, ainda dá tempo. Tem tudo o que você procura para a sua casa, para o seu mercadinho. Já tem material escolar aqui, de todos os preços, com descontos especiais. Cosméticos, material de expediente, acessórios para o Natal. Tem de montão. Preços especiais e ofertas imperdíveis, que você só vai encontrar aqui, na MM Importadora. Mais de 10 mil produtos, especialmente para você. Fica aqui comigo para conferir essas novidades incríveis, agora no A que tem para você. Vamos lá! Aqui na Importadora MM, tem preços especiais. Caderno de várias matérias no pacote, com muito desconto. Não é isso, Emerson? Descontácio, né? Então, antecipe suas compras logo de final do ano, do próximo ano, para você economizar. Porque chegando perto do Volta às Aulas, você sabe que aumenta, né? Então, corre para cá, hoje mesmo, sabadão, para você vir comprar. Esse pacote de caderno, são 4 unidades, apenas R$ 29,00, é o caderno de 10 matérias. Tem várias estampas, como você está vendo aí, para você vir aproveitar e comprar hoje mesmo. E também nós temos o de 12 matérias, 4 unidades, apenas R$ 35,00. Barato, né? Gente, não deixa para depois. Você que mora no interior, que chega aqui no porto, corre na Importadora MM, Rua dos Andradas, endereço já está aqui, convida aí o pessoal de casa, porque aqui o preço baixo é mesmo garantido. O preço baixo é maravilhoso, né? Quem não quer comprar com desconto, com uma facilidade, você encontra aqui na Importadora MM. Agora, eu quero aproveitar e falar de mochilas, né? Comprou o material escolar, comprou o caderno, tem que ter uma mochila, né? R$ 39,00 mochilas, a partir de R$ 39,00 está barato demais. Importadora MM tem de tudo, mais de 10 mil itens para você, com preços especiais. Já mostramos cadernos, mochilas e aqui a gente tem bichinhos de pelúcias, com preços também super baixos. Olha, é um setor muito bonito, um setor maravilhoso da nossa loja para você vir e comprar. A quantidade você está vendo aí, a variedade também, mas eu quero te falar dessa pelúcia aqui. Olha que bacana, R$ 31,00 a unidade no atacado para você vir e comprar hoje, todas com selo do Inmetro, tá bom? Então, fique tranquilo aí, quando você for comprar, isso é bom para revender. Vai ganhar muito dinheiro comprando nesse setor aqui da loja. Pelúcia de excelente qualidade, gente, com selo do Inmetro, não vai ter problema na fiscalização, porque aqui está tudo regularizado, tudo de acordo com as normas. A gente tem outro aqui, esse macaco é lindo, para você revender, está com preço especial, né, Emerson? R$ 33,00 no atacado, você escolhe, né? Marrom ou preto, essas duas cores você vai encontrar aqui também, com essa promoção, com selo do Inmetro, é só você correr para cá e aproveitar. Agora tem aqui, gente, olha só, eu te amo, né? Te amo, te quero, olha essas pelúcias aqui, ó. E declaração, hein? Ó, te quero, te amo, né? Aí você escolhe, para você também comprar em bastante quantidade no atacado, para você revender só R$ 35,00 a unidade. Então você escolhe, te quero ou te amo, te quero, te amo, te amo, te quero. Por apenas R$ 35,00. E tem mais para ali, vamos aqui comigo. Não tem essas carinhas do WhatsApp? Coloca aí para mim na edição. Um beijinho, uma linguinha, olha só, olha só aqui. Tá com preço especial na promoção hoje aqui. Almofada R$ 16,00. Ele que vai falar, ó, R$ 16,00 para você vir comprar almofada. Aqui tem outros modelos, outras cores também, mas é um setor bacana da loja, que além, é claro, de você comprar em bastante quantidade para você revender, eu tenho certeza que você vai se apaixonar com as pelúcias aqui da loja. Olha esse aqui, ó, que lindo, né? E tem outros modelos também. Aceita cartão de crédito, no pagamento à vista tem sempre aquele desconto especial para você do interior do Amazonas também. Seja muito bem-vindo para você vir comprar em bastante quantidade e revender. Ótimo atendimento, atendimento especial, personalizado. Aproveita que hoje é sábado, eles funcionam até às 5 da tarde, então dá tempo de você correr para cá. Facilidade, muitas vantagens no pagamento. Gente, isso é Importador MM, a melhor e mais completa loja do centro e de toda Manaus. Você está esperando o quê? Corre logo para cá. Importador MM, sempre com muitas vantagens no programa Aqui Tem, para você. Gente, aqui na TV Lar do bairro Cidade de Deus tem, olha só, essa sessão linda, exclusiva, especialmente para o conforto do seu quarto. Quer trocar a cômoda das crianças? Está precisando de um berço para o seu filho? Um roupeiro com cama ou um guarda-roupa? Aqui você vai encontrar com preço especial. Mas a oferta de hoje, um detalhe, vai para essa cama, que está numa promoção com preço imperdível. Já estou aqui com o Richardson, ele que é o gerente da loja da TV Lar aqui na Cidade de Deus. E fala para a gente um pouco aí dessa cama. Bom, Manu, aqui na TV Lar você pode proporcionar, né? Nós temos essa, a nossa oferta imperdível desta semana, é essa maravilhosa cama aqui de 329, gente. É uma cama bem barata, né? É uma cama realmente com uma parcelazinha que cabe no seu bolso, 35 reais e 85 centavos. É aquele cafezinho, né? Que você pode guardar por uma semana e você pode levar essa linda cama para a sua casa, né? É uma cama que é confortável, de uma boa qualidade, né? E você só vai encontrar aqui na TV Lar e da Cidade de Deus. E agora já estou no setor da cozinha, que com certeza é um dos lugares onde muita gente mais prefere numa casa. Está precisando trocar sua mesa, sua geladeira, seu fogão, seu armário, você vai encontrar tudo com preços especiais. Mas o nosso destaque, vem aqui Richardson comigo, vai para essa cozinha Batrol Flex, gente linda, olha essa cor, esse amadeirado. Está na promoção hoje também, né Richardson? Isso mesmo, a dona de casa que queira trocar, renovar sua cozinha, a gente está com uma promoção imperdível. Essa linda cozinha, né? É uma cozinha completa, né? O preço dela anterior era 989, mas deu uma louca no gerente, nós demos um bom desconto e ela está saindo por 890. E você pode parcelar ela no crediário da TV Lar ou se preferir também, nós temos também os cartões de crédito externos que você pode fazer parcelas sem juros e com preço de avista. A gente já falou de cozinha e aqui, olha, tem mais opções de fogões de 4 bocas para você, ali tem batedeira. E hoje, especialmente já que é sábado, você está com aquela ideia de chamar a sua família para um almoço ou para um jantar? Mas meu amigo, está calor na sua casa. O que você vai fazer? Você vai correr aqui na TV Lar, que hoje na Cidade de Deus funciona até as 18 horas, para comprar esse ar-condicionado que está numa super oferta, né, Jax? Isso mesmo, mano. Como Manaus é uma terra quente, né? E a TV Lar, pensando em seus clientes, trouxe essa promoção bem legal. 799, é um ar-condicionado da Spring, né? Nacional, né? Ele é de 7.500 BTUs. E a parcela cabe no seu bolso. 82 reais e 79 centavos. Uma parcela muito legal, né? Gente, 799 e à vista. Olha, economia de energia, dupla saída de ar e ainda é silencioso, porque ninguém merece um ar-condicionado que fica fazendo barulho na sua casa. Olha só no crediário. Uma mais 14 de 82 e 79. Agora, vamos para ali. Vem comigo aqui, Richardson, me acompanha, Douglas, que a gente ainda tem. Essa máquina de lavar que está no feirão da TV Lar também, né? Isso mesmo. Nós temos essa linda máquina da Consul, 8 quilos, né? Que ela era de 1.061, agora ficou bem barato, 965. Bem legal o preço mesmo. TV Lar, Cidade de Deus, aqui é o ponte. Corre para cá. Vem logo. Promoção até as 18 horas. Está todo mundo te esperando. TV Lar, a loja que mais vende em Manaus, a sua loja preferida de imóveis em toda a cidade. O programa que tem está aqui na Cidade de Deus, conferindo de pertinho os preços baixos. Olha, está tendo feirão ainda de imóveis, você está esperando o quê? Corre para cá durante a semana para conferir todas essas ofertas. Lembra que você pode pagar no crediário uma mais 14 vezes. Recado está dado. TV Lar, vem para cá, porque aqui você é de casa. Você está conferindo aí diversas promoções que a TV Lar oferece, mas agora nós estamos aqui já em outro cenário do Teatro Amazonas, que é o Salão Nobre, mas tem esse lugar incrível. Lindo demais, né? Para onde a gente olha, nós temos aqui obras incríveis na parede, no chão, no teto. É realmente uma expressão incrível do poder que o homem tem de criar, de fazer coisas maravilhosas, sem sono de dúvida, enaltecendo cada vez mais a nossa cultura, a nossa arte. Enfim, parabéns aqui a toda a organização do Teatro Amazonas por esse brilho especial que tem aqui sempre, não é isso? Sempre. Olha, toda semana, quase todos os dias eles oferecem programações especiais gratuitas ou pagas, mas é importante que você conheça e saiba um pouco mais sobre a cultura do nosso Estado. Olha, hora de mais um intervalo, a gente volta daqui a pouquinho com muito mais promoções e preços baixos, além de muitas vantagens para você. Não sai daí, não. Não sai daí, fica com a gente aqui.